DJ é de São Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho, o caralho, o caralho O cabal bando do jeitinho que tu gosta Sento de frente, três, quicando de costas Pós-putando, confusando, o amor não para Hoje eu vou vir a capa na tua vara O Piro é de cerro, o Piro é de cerro Vou sacando, não bate a caçocando, que nem marcando O Piro é de cerro, o Piro é de cerro Vou sacando na pátia caçocando, que nem marcando O Piro é de cerro, o Piro é de cerro Vou sacando na pátia caçocando, que nem marcando O Piro é de cerro, o Piro é de cerro Vou sacando na pátia caçocando, que nem marcando Vou sacando na pátia caçocando, que nem marcando Vou sacando na pátia caçocando, que nem marcando Não tem mais sede, mante, mante, toma, toma, soca, soca, vai pirai Aqueça a fone, eu te empurrando a piroca Não tem mais sede, mante, mante, bombando, soca, soca Abre as pernas, vai pirai, meu nome é suor, xoxa DJ é de São Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho, o caralho, o caralho O que é valvado do jeitinho que tu gosta, sento de frente, três, quicando de costas Tô disputando, tô fusando, vou não parar, hoje eu vou me acabar na tua vara O piru é de serro, o piru é de serro, o sacano na pátia, só cano que nem barco O piru é de serro, o piru é de serro, o sacano na pátia, só cano que nem barco O piru é de serro, o socano na pátia, só cano que nem barco O piru é de serro, o piru é de serro, o socano na pátia, só cano que nem barco deba paço calco, nada te agachando que nem bacão Cerveza de vent e vent, toma toma Soca Soca, vai pirar e aqueça toxins fode empurrando a pirar Cerveza de vent e vent, mantém o ondo dá um astrology Abre as pedras, vai pirar e eu começo a basșacher Canal Funk! Sou eu, porra! Ao trem! Embiga!